Fala pessoal, tudo bem? Rafael da Elche da Clique. Bom, vou mostrar aqui como selecionar, como demonstrar no gráfico valores selecionados e não selecionados. Foi um vídeo que eu vi na Clique faz pouco tempo e eu achei interessante, legal, né? Vamos reproduzir aqui. Bom, aqui a gente vai colocar um gráfico de barras, tá? De colunas, de barras. Vamos colocar aqui uma dimensão, ele pode ser a dimensão de meses ou agrupamento de meses. Uma dimensão que a gente não tenha no nosso filtro. E, bom, vou estar colocando aqui também uma medida, tá? A ideia é criar um efeito de selecionados e não selecionados, né? Só para você ver uma soma ou uma sombra de como ficam os gráficos, tá? Que eu achei bem legal lá. Bom, a gente tem aqui os meses, a soma. Vamos deixar aqui classificado por meses, legal. E agora a gente vai fazer os valores selecionados e não selecionados e a diferença deles, tá? Então, vamos criar aqui em itens mestre ou, é, em itens mestres mesmo. Vamos criar aqui uma medida, criar nova. Colocar aqui selecionados. Os valores selecionados é a nossa função de soma normal, tá? Somo o valor. Vamos deixar eles da cor verde. Igualzinho, tá no vídeo lá. Cor verde. E os não selecionados vai ser a diferença entre selecionados e não selecionados. Então, aqui soma de valor. Para você evitar, né, qualquer tipo de filtro, você põe aqui o número 1, menos os que estão selecionados. Então, soma de valor. E aqui a gente coloca, aqui sempre vai ser a diferença, tá, dos não selecionados, né? Ou seja, é sempre o total menos os valores selecionados. Então, sempre você vai ver a diferença. Vou colocar aqui a cor cinza. Vamos ver aqui. Nome não selecionados. Criar. Vamos mover aqui para o gráfico, então. Vou pegar aqui os selecionados. A gente vai colocar no lugar do valor. E o não selecionados a gente vai incluir. Tá bom? Aqui, vamos colocar aqui na aparência. Como um gráfico empilhado, né? Em apresentação, um gráfico empilhado. E agora a gente já pode ter o efeito. Vou colocar os rótulos totais, tá? Só os totais. Para a gente ver o efeito, né? Do empilhado e não empilhado. Dos selecionados. O que acontece? Quando a gente faz algum tipo de seleção. Vou selecionar aqui o ouro, por exemplo. Ó. Tá vendo? A cor do gráfico. Ele baixa um pouco. E mantém os não selecionados como complemento do valor total. Aqui significa o quê? Você sempre vai estar vendo o valor total da planilha. O valor total no seu gráfico. Da planilha, ó. Tô doidão. Do valor total dos seus dados, tá? Você sempre vai estar vendo aqui o valor total dos seus dados. Porém, você vai ter o efeito de cores aqui carregando. Quando você tem a seleção de dados em ação. Vou selecionar aqui três, por exemplo. Desculpa. Você consegue ver mais ou menos quanto que eles preenchem, né? Quanto que eles representam do total das suas informações. Então você pode vir brincando aqui, ó. E vai vendo quanto que ele representa do total das suas informações, né? O que que tira? O que que põe mais? Que tipo de filtro aqui representa mais ou menos dentro do seu mundo, da sua informação. Tudo bem? Isso aqui foi uma dica bem simples, tá? Eu vi no vídeo da Clique recentemente, achei bem legal. O Cesar aí que participa ativamente do grupo, ele também comentou comigo, achou bem legal isso. Então, estamos replicando aqui no canal para ficar de exemplo aí para o pessoal, tá? Quem quiser utilizar aí nas análises, quem quiser utilizar nos dashboards, fica aí de exemplo. É algo bem simples de ser feito, tá bom? É isso aí, pessoal. Desejo a todos muito sucesso e a gente se vê em um próximo vídeo. Até mais!